A história de um advogado completamente alucinado por Fuscas. E alucinado mesmo. Entre miniaturas e carros em tamanho real, ele é dono de uma coleção avaliada em 5 milhões de reais. Fuscas a perder de vista. Mais precisamente, 5.400 miniaturas. O dono dessa raridade é o advogado Camilo Cristófaro. Olha isso aqui. Todo orgulhoso, ele mostra Fusca por Fusca. Isso é da Disney, é raridade. E quando a gente acha que já viu de tudo... Casca de coco. Casca de coco. Olha só que legal. Aqui, por exemplo. Aqui é uma escova. Uma escova, já com uma aguinha e um peixinho dentro. Com o Camilo é assim. Ele compra tudo que faz referência a um dos carros mais conhecidos do mundo. Ele começou a coleção há 20 anos. Tem preço essa sua coleção ou não? Ah, não tem, né? Olha só esta caixa preta. Parece um brinquedo. De gente grande, viu? Um exemplar desses, só nas mãos de colecionadores. E pode custar cerca de 7 mil reais. Dentro dela tem uma réplica perfeita do Volkswagen 1949. Amortecedor, eixo de roda, o terminal de direção, as direções. Tudo original. Você tem que montar ele. É uma peça que hoje não existe, caríssima. E que eu não tive ainda o tempo de montá-lo. Abrimos a caixa. Aqui são estepes. Aqui estão as peças dele. O eixo do volante. E olha quantos detalhes. Tem uma mulher dentro do Fusca. Até isso tiveram o cuidado. Olha lá o tanque de gasolina. Camilo nos mostra um de seus favoritos. Esse foi feito para mim por umas pessoas que mostraram muito carinho e fizeram para mim uma réplica de um inglês. Olha só. Um teto de correr inglês de lona. É um sanfonado. Que coisa linda. E o mais caro da coleção. É que ele não teve como ser restaurado, mas é o mais caro da coleção. Por quê? Porque ele tem uma história. Ele tem toda essa história da família. Ele é um Fusca hoje de... Esse carro custa... Se fosse na caixa, não tinha preço. Eu paguei ele R$ 1.500,00 nesse estado. Já essas miniaturas lembram o período nazista na Alemanha, do ditador Adolf Hitler. São os carros do Hitler. Ele usava... Olha o Hitler aqui, olha. Fusca começou a ser projetado pela Volkswagen na Alemanha, na década de 30, pelo engenheiro austríaco Ferdinand Porsche. Hitler aprovou a ideia de criar um carro popular. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o projeto foi engavetado por causa da demanda de produzir veículos militares. Fusca só nasceu mesmo em 1945, com o final da guerra, e ganhou o apelido de Beetle, besouro em português. Se tornou o carro mais vendido do mundo. No Brasil, ele começou a ser fabricado na década de 50. Durante 53 anos, o Fusca ficou em primeiro lugar como o carro mais vendido do país. É o único carro com 23 milhões e meio de unidades vendidas. Em 1986, a montadora decidiu parar de fabricar o Fusca no Brasil. Em 93, o então presidente Itamar Franco tentou retomar a produção, mas não deu certo. Um carro tão importante para os brasileiros que ganhou até uma data especial, 20 de janeiro, dia do Fusca. Mas, espera aí, você acha que a coleção do Camilo fica apenas nas miniaturas, é? É o seguinte, lá fora, ele tem muito mais do que isso. As ruas de São Paulo agora vão parar para o desfile dos carros do Camilo. E que não são poucos, são quantos? 24. 24 só. Vamos passear? Vamos embora. Então vamos embora, vamos passear. Os Fuscas de várias nacionalidades ficam enfileirados neste estacionamento. Para colocar essa frota nas ruas de São Paulo, Camilo precisou contar com os amigos. Um a um, eles vão tomando conta das avenidas da zona sul da capital. Um desfile que surpreende adultos e principalmente as crianças. Olha só a cara de encantamento do João Paulo e do Marco Antônio quando veem os Fuscas passando. E você, o que você achou? Conta para mim. Ah, a gente gosta de ver, a gente não quer perder um Fusca passando também. É uma paixão já? É. Mas na hora de parar todos os carros, hum, o Camilo fica maluco. Não, não é para por aí, é para por aqui. Bom, vocês acham que é fácil parar 24 Fuscas numa rua de São Paulo? Não é não, viu? O Camilo está ficando louco ali, porque ele está tentando organizar a turma toda lá. Vai chamando. Esse mesmo, não. E o Camilo está chamando. Ô Camilo, você está chamando por ordem do quê? De ano de fabricação? Ah, dos anos. Ele está louquinho aqui já. O negócio não é fácil não, gente. Olha, aqui estão parando. Todos eles, olha. Ele vai chamando. Aquele ali, não. E aqui, olha. Eles vão ajeitando, olha. Quando todos os Fuscas estão devidamente estacionados, o Camilo respira aliviado e começa a mostrar suas grandes paixões. Acessório de época. Esses aqui são os modelos 53, os últimos da edição Split. Split? Split. O que é Split? Split são esses que têm o vidro dividido ao meio. Ah, tá. Vieram 155 unidades para o Brasil. Hoje não deve ter, nesse estado, 10. Esse já é o mesmo ano, 53, mas é o oval. Já é a segunda série do Split. E dá uma olhada só neste Fusca fabricado para o mercado americano. 1955. Made in Germany. Fabricado para o mercado norte-americano. Aí você vai perguntar assim, o que ele tem de diferença norte-americano? Isso aqui, olha. As exigências das leis americanas na época. Sistema de pisca que os outros não têm. Outro detalhe interessante dessa edição americana é esse aqui. Todas as ferramentas aqui dentro. Todas as ferramentas estão aqui dentro. Olha que coisa bonita. Uma coleção que impressiona e que, recentemente, despertou o interesse de um comprador americano. Ele teria oferecido um milhão e meio de dólares, cerca de cinco milhões de reais, por todos os 24 carros. Claro que o Camilo se recusou a vender essas preciosidades. Alguns exemplares marcaram época no Brasil. E esse aqui é o famoso Kornowagen. Kornowagen. Por causa do teto em 1965. É verdade que muita gente mandava fechar? Mandava tampar porque achava que era corno. Para não deixar a fama. É, uma outra montadora espalhou isso para diminuir o mercado dele. E conseguiu, pelo jeito, né? Você encontra cinco unidades dessas desse estado no Brasil. Este Fusca Preto é outra raridade. Esse é o do Paulo Goulart da Dacon. Paulo Goulart, todas as da Alemanha. Anda muito esse carro. Esse é 2.0, 1303 S. Um exemplar que lembra outro queridinho dos brasileiros. Quem nunca ouviu falar do tal Fuscão Preto aí, hein? Fuscão Preto A música que fez sucesso nos anos 80, na voz de Almir Rogério, virou uma espécie de trilha sonora do Fusca. Também aprendeu a matar Este modelo dos anos 60 foi apelidado de Pé de Boi. Foi criado para se adaptar a um plano do governo brasileiro. A ideia era lançar carros mais baratos para a população. Ao invés de criar um modelo novo, a montadora economizou nos itens. Este outro é uma raridade alemã. Banco em couro, teto de fábrica, volante, motolite e sombecker. Ó! Só na manivela aqui, ó! Agora, os conversíveis, ou Super Beetle, são um show à parte. Aqui são os Super Beetles. Qual a diferença do Super Beetle para o Beetle? O Beetle é fechado. O Super Beetle é aberto. É aberto. São 3,79, os últimos do planeta. 79 é só banco de couro. Os últimos fabricados para o mercado americano no planeta. Em 79 acabou esse carro nos Estados Unidos. Aí veio o Beetle. O New Beetle. A paixão pelos carros é de família. A avó de Camilo, dona Esperança, era irmã do primeiro piloto brasileiro de Fórmula 1, Chico Lante, e mãe do piloto Camilo Cristófaro, tio de Camilo. Esse aqui, por quê? Esse é o primeiro carro que eu fiz. Esse foi pra mim? Quando isso? 96? É, 96. E o que você mexeu nele? O que você mudou nele? Fiz ele conversível numa empresa especializada. Ele não era conversível. Olha só este aqui. O último de uma série. Olha no vidro ali. Ah, tá aqui, ó. Ele é o número 155 de 850 carros. Última série. Acabou. Em 86. O Fusca este ano parou de ser fabricado no dia 31 de outubro. Estes foram os últimos a sair da linha de montagem. E agora eu queria te convidar pra uma coisa. Do quê? Você andar no inglês, legítimo. Dirigindo? Gente, é o seguinte. Ele tá falando daquele ali, ó. Vamos mostrar lá primeiro, porque... Dá até sua dor só de pensar em dirigir um carro desse. Porque o nosso lado de dirigir é esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso aqui no Brasil e em tantos outros lugares do mundo. Só que você chega aqui, não tem nada. Olha lá. É banco do passageiro. É lá do outro lado que o negócio funciona. E o teto é inglês, viu, Mike? E o teto... O teto é inglês. O teto... Made in England. É aquela miniatura que você mostrou pra gente. A miniatura. É esse aqui. Então, vamos lá, né? Será que eu consigo dirigir isso? Vamos lá. Vamos lá, experimentar. Vou tentar. Vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vou devagar, porque dirigir pra direita... Não é uma coisa normal, né? Até que eu fui bem, vai. Ó, a sensação de dirigir um carro com mão inglesa já é incrível. Um dos carros mais perfeitos, já feitos na história. E eu tive o prazer. Graças a você, Camilo. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Camilo. E bom passeio. E bom passeio. E bom passeio. E bom passeio. Tchau.